Galera, mais um automóvel ali, ó Manda cabeça Ah, meu Deus do céu Sexta-feira a pruxa tá solta, hein Tô falando Eu falo, galera, esse trecho aqui da Barra do Tudo Choveu É terrível, é terrível Pessoal se mata Daqui a pouco vocês vão ver um áudio aí na frente Um áudio preto Não duvido que ele não vá pro mar também Porque passou de um gás pra mim lá Quando tá feio E a pista não tá nem tão molhada ainda, hein Esse trecho aqui é brabo, gente O pessoal não acredita nessas curvas Não acredita na sinalização Só a sinalização é muito bem estudada, pessoal Confie na sinalização Confie na sinalização Eu sempre falo Confie na sinalização Porque com certeza Tem coisa muito estudada Por trás disso aí Confie na sinalização Se você confiar no que tá na sinalização Dificilmente você vai sofrer um acidente Ninguém confia Aí, ó Aviso Trecho com neblina nos próximos 5km Curva fechada à frente Pisa escorregadia Plaques sinalizando isso Plaques Sinalizando aquilo Que o pessoal não respeita Automóvel aqui É um atrás do outro Quando chove Não passa um quilômetro Que você não vê um no meio do mato O caminhão tá bem Os caras passando pressão mesmo Vocês vão ver mais aí pra frente Vou cortar esse vídeo aqui Eu vou baixar ele A resolução dele No outro Pra dar mais tempo pra fazer Mas vocês vão ver Que vai ter mais acidente Aí pra frente De feio De feio Sexta-feira A bruxa tá solta A bruxa tá solta Aqui Foi semana passada Também teve um aqui Que se enfiou Tem até marca aí Onde o cara se enfiou No meio do mato Obedeça ao sinalizador Obedeça às obras Cuidado Olha as placas ali Alguém sabe o que é Essa placa aqui Na esquerda Aí essa plaquinha Aqui ó Vamos ver O que é essa placa aí Vamos ver se foi bem No teste lá no Detran O que significa Aquela placa ali Responde Não vale consultar Tem que ser Fazer um desafio Pra si próprio Sem consultar É fácil né Se o pessoal tira de letra Aqui também tomba Muito caminhão Muita carga Muita carga Cai aí ó Então pessoal Prestar atenção Tomar cuidado Essas curvas Com chuva Olha como tá arranhado Asfalto aí ó Tudo carga Que cai direto Só não tem cuidado Dá nisso aí ó Vagar galera Vagar Vagar